Vem cá, fala pra mim, você sabe falar não de verdade? Fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te ensinar 10 técnicas pra você aprender a falar não, que é uma das coisas mais difíceis de longe na vida, mas uma vez que você saiba dizer o não, porque não é uma questão de sair falando não pra todo mundo, mas é da maneira certa, do jeito certo, você vai conseguir ter muito mais qualidade de vida, porque você vai multiplicar o seu tempo, vai ter mais produtividade, você também vai ser mais respeitado pelos outros, e assim ter uma maior qualidade de vida como um todo. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Ian Borges, eu sou estrategista de estilo de vida, empreendedor e nômade digital. Meu objetivo aqui é te ensinar a ter uma vida exponencial, ou seja, você conseguir alavancar 10 áreas da sua vida, de maneira que juntas elas vão te proporcionar uma vida 10 vezes melhor. Então, eu como um verdadeiro brasileiro, povo latino, a gente não sabe falar não, simplesmente porque a gente evita o confronto o tempo todo. Eu trabalhei 10 anos na L'Oréal e fiquei 4 anos lá na França, um tempo nos Estados Unidos e tive a oportunidade de lidar com diversas culturas, hoje em dia viajando por mais de 60 países, também trabalhando de forma remota como nômade, eu convivo com várias outras culturas que me ajudam a entender mais esse aspecto de falar não para o outro. Quando você vai em países como França, como Holanda, que são muito mais diretos, que são pessoas que têm uma transparência maior em expor os seus pensamentos, sem necessariamente evitar o confronto, os franceses, eles trazem isso muito forte, a questão da confrontação de ideias, de expor o seu posicionamento de maneira clara, forte, os holandeses também, o espírito rebelde deles, é muito mais fácil eles falarem não, mas de maneira justificada, racional, enquanto o brasileiro, cara, é impressionante, carioca então esquece, né, porque você encontra com carioca na rua, você não vê um amigo, um colega da escola há 20 anos, você fala, caralho, quanto tempo, irado, eu te ver, pô, vamos marcar alguma coisa semana que vem? Pô, beleza, vamos marcar alguma coisa, então, vamos, vamos lá, valeu. Lógico, vamos, tal, você sabe que saindo dessa conversa aí, ninguém nunca mais vai se ver, ninguém nem trocou o telefone, como que vocês vão se falar, vão marcar algo semana que vem, se vocês nem têm contato, mas é isso que acontece, porque simplesmente a gente tem uma aversão ao confronto, a decepcionar o outro, e por isso a gente acaba falando sim, para um monte de coisa e deixa a nossa vida repleta de tarefas, repleta de favores ou cobranças desnecessárias, porque você não soube se posicionar ou falar simplesmente o não de maneira estruturada. Oi, vamos marcar não. Então é que hoje, a partir das porradas que eu já tomei na vida e também de coisas que eu vim identificando em outras culturas e práticas, tanto dentro de empresas, quanto no dia a dia, né, com pessoas e livros que eu li, né, sobre como dizer não, eu vou trazer aqui de maneira condensada para você as 10 técnicas que eu venho utilizando de maneira mais efetiva na minha vida para aprender a me posicionar e falar não de maneira construtiva. Então vamos lá, ponto 1, nunca responda antes de pensar, você precisa refletir sobre o que estão te pedindo, porque a gente tem a tendência de chegar e já falar, claro que sim, vou fazer, mas aí quando para para refletir, fala, caramba, não tenho tempo ou não sei fazer ou não tenho os recursos necessários. Então antes de sair dizendo sim para alguém, pare, reflita, se ali você não tem o contexto ideal para dar a resposta, leva para casa e traz para ele de novo depois esse seu posicionamento, porque isso pode ser feito de uma simples forma assim, beleza, entendi o que você pediu, super importante, deixa eu levar para casa, vê como está a minha agenda, te respondo em um dia ou em uma hora, ou te mando e-mail falando se vou poder ou não, porque assim você sai daquele calor ali, às vezes se sente impelido, impelido, é, né, impelido, para dar a sua resposta na hora, mas não, leva para casa e depois responde. Ponto número 2, só se comprometa com aquilo que você realmente tem recursos para fazer, porque não tem nada pior do que você deixar alguém na mão por não ter a capacidade de ajudá-lo com aquilo que foi pedido. Então seja consciente antes de falar um sim. Terceiro ponto, peça ajuda para repriorizar as tarefas. Quando o seu chefe chega lá na sala e, ah, preciso que você faça isso para o final do dia, você ao invés de falar, não, não dá, é impossível, você chega, para, beleza, show. Mas me ajuda aqui então a repriorizar tudo que eu já tenho para ser feito e que você falou para mim que era importante, me fala qual é a ordem, o que eu devo fazer primeiro, porque não vou conseguir fazer tudo até o final do dia. Então me ajuda a te ajudar, me ajuda indicando o que é mais importante para eu focar agora, porque assim não vai ter caô, eu vou dar o meu gás aqui, mas você está consciente que eu não consigo fazer tudo. Então uma simples conversa dessa, vai trazer consciência para o seu chefe, para quem estiver pedindo coisas para você, pode ser os seus pais, pode ser amigos, pode ser sua companheira, seu companheiro, o que for, você traz luz para a questão de tudo que já está no seu prato aí, para ser feito e ali você começa a repriorizar. E muitas vezes quando eu fiz isso, várias das tarefas que estavam ali, como urgentes ou super importantes, acabaram caindo de lado, falaram, ah, não, disso, não precisa fazer para hoje não, ou passa daqui uma semana, ou na verdade a gente nem precisa mais, porque já resolveu. Então fique atento para repriorizar e não sair dizendo sim, botando mais um item na sua lista de todos aí, para o dia seguinte ou para uma hora, porque não é possível, você vai se frustrar. Ponto número 4, proponha uma alternativa, porque quando a pessoa te pedir algo e você não puder fazer, simplesmente você não fala não e vira as costas, você vai lá e tenta ajudar de alguma forma. Aí você pode propor uma outra pessoa na equipe que talvez tenha tempo para te ajudar com aquilo dali, ou de repente uma forma diferente para resolver aquele problema, sempre entenda qual é a necessidade da pessoa que está te pedindo algo, porque entendendo essa necessidade, fica muito mais fácil de propor alternativas. Então, por exemplo, se um chefe chega e pede para você anotar tudo o que foi dito numa reunião para depois enviar para toda a equipe que não pôde participar da reunião, uma tarefa chata pra caramba, que vai tomar muito do seu tempo. Então em vez de falar não, você pode falar, cara, como vai ser uma videoconferência, que tal se a gente gravar a videoconferência e deixar o vídeo ali disponível para quem quiser assistir a reunião inteira? Então você está falando não, propondo algo em troca que talvez seja ainda melhor do que a ideia que ele pediu. Ponto número 5, diga não, mas sempre explique o porquê. Porque um dos maiores gatilhos mentais do ser humano é a racionalidade. Então se você não explica o porquê de algo, por sinal até tatuei aqui, a pessoa não tende a entender ou querer participar ou fazer parte ali da solução ou do contexto que você está criando. Então se você simplesmente fala não e vai embora, a pessoa vai ficar revoltada com você. Mas se você fala o porquê daquele não, grandes são as chances de ela entender melhor o contexto, desenvolver uma atitude um pouquinho mais empática e falar, não, beleza, entendi o ponto do Ian. Ponto número 6, diga não agora e sim depois. porque muitas vezes você não pode ajudar naquele momento, mas você pode falar assim, ó, agora eu não consigo porque eu estou ocupado com isso. Mas amanhã eu consigo te ajudar ou semana que vem eu consigo te ajudar. Assim você fala ou não, propondo também uma alternativa mais pra frente. E se for realmente urgente, essa pessoa vai buscar ajuda em outro lugar, senão ela vai entender o seu lado e vai estar ok com o prazo mais pra frente. Ponto número 7, seja sempre honesto. Não fique inventando desculpas mirabolantes ou coisas inexistentes porque mentira tem perna grossa, não, perna curta. Porque mentira tem perna curta, então não adianta sair mentindo porque você vai se enrolar, o mundo dá voltas, hoje estamos vivendo uma sociedade da transparência total, então seja honesto e quando você disser um não, traga a racionalidade, o seu ponto aí de maneira correta e sem mentirinhas. Ponto número 8, seja educado, não assuma aquela atitude de grosseirão, não é educado, não, sai daqui e tal, isso só vai gerar antipatia, então tente sempre se botar no lugar da outra pessoa porque ela está te pedindo algo porque realmente é importante pra ela, então tente ser mais delicado, easygoing, generoso aí na hora de falar um não. Ponto número 9, separe o pedido da pessoa, quando você fala não para um pedido, não quer dizer que você está falando não para a pessoa, então você não vai magoá-la, você não vai acabar com a sua amizade, você não vai deixar de ser uma pessoa querida por essa pessoa porque você está falando não, você está dando não naquele momento para um pedido específico sobre aquelas circunstâncias. E ponto número 10, pense em você também, não pense apenas no outro, é muito importante você ter esse amor no coração e sempre estar ajudando o próximo, mas se você não se ajudar, a maquininha vai parar de funcionar, então você precisa entender que a cada não que você fala é um sim que você abraça também para você, para você fazer aquilo que é importante para ti, seja cuidar das suas saúdes, corporal, mental, espiritual, uma horinha a mais de meditação, vai ser um tempo a mais para o seu ritual matinal, seja passar mais tempo com a sua família, ler um livro, ir para a praia, um hobby, então para cada não, você ganha tempo, que é o bem mais valioso de todos, é a verdadeira riqueza que a gente tem na vida, então seja atento para essa dinâmica, um não para alguém, um sim para você e vice-versa, né? Mas Ian, meu chefe não está nem aí para essas baboseiras todas, ele quer que eu faça o que ele pediu no final do dia e... Bom, aí é com você, você quer trabalhar num ambiente desse onde não tenha diálogo, onde não tenha conversa, não tenha empatia, não tenha respeito, aí é a sua opinião, se você aceita isso, é com você, eu acho que você não merece isso, todo mundo merece estar num ambiente mais positivo, onde tem as condições necessárias para você se desenvolver e crescer, então fica com você essa ideia. Mas Ian, eu ainda não tenho a confiança para dizer não. Como tudo na vida, isso é uma questão de músculo, você precisa ir treinando, ir para a academia aí, e aqui eu apresentei 10 técnicas para você pensar em qual momento utilizar o quê, né? São várias opções aqui, umas mais radicais, outras bem tranquilas, então você vai desenvolvendo isso, começa com pessoas mais próximas, que você tenha mais intimidade, às vezes nem é mais fácil, né? É mais fácil falar não para alguém que você não tem intimidade, mas você traga esses elementos para a prática, não adianta só ficar no nível cognitivo e intelectual, você tem que implementar isso tudo e aos poucos você vai desenvolvendo mais autoestima. E é impressionante que quanto mais você pratica e mais consciente você fica de fazer ou não, de dar ou não, de maneira construtiva, se respeitando, as pessoas passam a te respeitar mais, porque quando você fala sim para todo mundo, a galera não respeita o seu tempo. Então quanto mais você se respeitar, mais os outros também respeitarão e aí o seu tempo será multiplicado para você implementar com coisas ainda mais importantes na sua vida. Mas e aí se eu ficar mal visto como uma pessoa que fala não para todo mundo? Cara, eu te garanto, se você utilizar essas técnicas, como eu estou explicando aqui, e não simplesmente falar não e falar não, você vai assim ser mais respeitado, pelo contrário, você não vai ser visto como um cara antipático, as pessoas vão começar a valorizar o seu tempo, a sua presença, a sua geração de valor. Então é o contrário, pode confiar em mim, porque eu já implementei isso comigo e as pessoas passam a valorizar a sua presença muito mais do que quando você falava sim para tudo. Para o desafio do barbo, eu quero que nos próximos sete dias você fique mais consciente e atento de todas essas técnicas e passe a implementá-las. Eu quero que você acumule vários não positivos, não construtivos e que compartilhe aqui sua experiência nos comentários. Diga aqui para a galera como é que foi, se as pessoas lidaram de boas com o seu não, porque eu não tenho dúvida alguma que se você implementar de uma maneira legal algumas dessas técnicas ou até as dez, muita coisa boa vai aparecer aí na sua agenda e seu tempo será muito mais valorizado. Então é isso, espero que tenha curtido o vídeo de hoje, foram dez técnicas aí para te ajudar a falar não e quando você fala o não é um sim que você fala para as coisas mais importantes aí na sua vida. Então se curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário aí embaixo, envia esse vídeo para uma galera que tem dificuldade em falar não, está abraçando sim aí para tudo que é lado e está perdendo tempo de qualidade para cuidar de si mesmo. E se você curte esse estilo de vida aqui, esses assuntos que eu falo, me segue lá no Instagram, arroba ianpborges, porque eu venho falando de vários hacks diariamente nos stories também para te ajudar com todos esses campos aí, seja com rituais e rotinas para o seu corpo, mente, alma, seja trabalho, produtividade, um pouco o que a gente falou aqui hoje, mas também nomadismo, minimalismo, muitos assuntos aí importantíssimos para você reinventar o seu estilo de vida com mais sentido, liberdade e qualidade. E se você gosta de vídeos com essa pegada, dá uma olhada aqui no canal porque eu venho produzindo muito conteúdo para você. Para não perder nada no futuro, se inscreve no canal, ativa as notificações porque isso também ajuda ao canal ter mais visibilidade e assim eu conseguir produzir ainda mais conteúdo para que você tenha uma vida exponencial, beleza? Até a próxima.